No Hemisfério Norte, o dia de ação de graças, ele abre os festejos ali de final de ano que vão culminar no Natal. Mas por que é importante a gente parar para agradecer? Gratidão é uma coisa que a gente não pratica muito na vida. A gente contesta muitas coisas, a gente se revolta com o estado de vida que a gente tem, a gente não aceita certas coisas, mas agradecer ou ter o coração verdadeiramente grato, isso é algo muito difícil, ainda mais vivendo uma vida tão difícil como a gente vive. Mas há um texto da Bíblia que Paulo ensina para a gente como viver. Ele dá um segredinho aqui, embora ele não tenha nenhuma pretensão de escrever um manual de como ser feliz, mas ele fala a respeito de gratidão nesse texto. Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante, ele diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor. Agora olha só, o que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, alegrem-se. Alegria que é mandamento. Ele manda, né? Alegrar-se, alegrem-se no Senhor. Sejam moderados. A gente está vivendo hoje numa época que é muito difícil você praticar moderação. Nós vemos pensamentos sempre extremistas, um ponto e outro. Pessoas se chocando o tempo todo, defendendo as ideias mais absurdas e tendo os pensamentos mais contraditórios, opostos possíveis. Ele diz assim, sejam vocês moderados. Moderem-se. Ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem ansiosos. E ansiedade é um dos sentimentos mais comuns. Nós temos crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, os mais diversos. Porque a insegurança em relação ao dia de amanhã e o nosso coração muito apertado pelo medo dos problemas e pelo peso das dificuldades vai gerando uma vida muito ansiosa. Ele diz, não fiquem preocupados, mas que sejam conhecidos os problemas de vocês e colocados diante de Deus com oração. E ele diz, oração com ações de graças. Porque é possível a gente orar sem ter o coração agradecido. É possível a gente orar exigindo de Deus certas coisas. Mas a oração que faz diferença é a oração que é feita com ação de graças. Porque quando você ora e coloca diante de Deus a sua petição, seu problema, a sua angústia, a sua ansiedade e você solta aquilo aos pés dele e enche o seu coração de gratidão agradecendo a Deus por saber que você foi ouvido agradecendo a Deus por saber que ele atendeu da melhor forma aquilo que você colocou para ele diz aqui o texto Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento ela vai guardar como um veludinho o nosso coração e a nossa mente em Jesus. Então, olha só Gratidão não é simplesmente um sentimento de contentamento com alguma coisa Gratidão é mais do que isso A ação de graças é você deixar de lado toda a ansiedade e você estar plenamente confiante que aquilo que veio de Deus para você é o melhor e sendo o melhor de Deus para você é para você ficar em paz e tendo essa paz que vem de Jesus que excede todo entendimento todas as suas emoções seus relacionamentos tudo aquilo que é importante para a sua vida vai ser guardado vai ser protegido vai ser encaminhado para aquilo que é o melhor e aí Paulo termina dizendo finalmente, irmãos se você vive a vida com a ação de graças tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama e se alguma virtude há e se algum louvor existe é isso que vai ocupar o pensamento de vocês mas essa é a forma de se viver simples assim com alegria como ele fala com moderação sem extremismos com coração sendo liberto da ansiedade colocando todo o pensamento de preocupação aos pés de Jesus em oração mas uma oração que já agradece mesmo antes de receber aquilo que foi apresentado como pedido porque já sabe que tudo aquilo que vem de Deus é bom então se isso vem seu coração vai ser guardado por essa paz e tudo aquilo que é bom vai estar frutificando na sua mente então isso é gratidão esses são os frutos da gratidão e é para essa vida de gratidão que Jesus chamou você para que você fosse liberto de todo o peso e você vivesse a sua vida feliz